Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes, presencialmente, deputados e deputados, nossa mesa diretora, presidente Traiano. Nessa terça-feira foi confirmado o segundo caso de sarampo em Curitiba, o terceiro do Paraná. Agora, apesar de serem casos que foram não autóctones, fora do nosso estado o contágio, mas é muito importante a gente reforçar as estratégias de vacinação, até porque o sarampo mata. A situação é grave, merece atenção de todas as autoridades de saúde, porque doenças que estavam praticamente erradicadas e totalmente sob controle estão retornando ao nosso país, ao nosso estado, por conta das coberturas vacinais, das baixas coberturas vacinais. E todos nós temos responsabilidades. Primeiro foi a febre amarela, inclusive com óbito. Agora o sarampo, duas doenças que podem serem prevenidas pela vacina. Chegou a hora também da gente agir de forma mais efetiva, lançando mão de novas estratégias, estratégias agressivas, no sentido de enfrentar e combater esses fake news e essas teorias da conspiração com relação às vacinas. Elas são seguras, salvam vidas. Quero aqui lembrar que em fevereiro, no início do meu mandato nessa legislatura, protocolei aqui o projeto de lei 67-2019, que cria a campanha permanente de incentivo à vacinação. Só assim nós vamos avançar nesse processo de fortalecer a conscientização de pais e responsáveis. Além disso, é preciso, como eu disse, ser mais proativo. Equipes têm que buscar, fazer a chamada buscativa. Nós precisamos levar a vacinação para as escolas, para as creches, para as empresas, para os mercados, para as praças, para os parques. Mas é preciso chegar mais perto das pessoas. As estratégias, até então, que davam resultados, não estão se mostrando efetivas e eficazes. Frente a esse grave cenário, o Ministério da Saúde, acertadamente, estendeu a faixa etária de vacinação. Agora, crianças maiores de seis meses também podem ser vacinadas. Tem todo um esquema vacinal nas páginas do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, onde você pode receber a vacina de seis meses a onze meses, a vacina do sarampo. Doze meses dá para receber já a tríplice viral. Com quinze meses dá para receber a segunda dose, que é a tetraviral. E entre 29 anos, de população, até 29 anos, já deve receber duas doses. Quem tem entre 30 e 49, uma dose só é suficiente. Acima dessa idade, é necessário uma indicação médica, é necessário toda uma avaliação. Então, gente, eu abordo esse tema porque não é possível que em 2016 o sarampo tenha sido considerado pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil, livre dessa doença e agora perdemos essa titulação em fevereiro desse ano e temos aí mais de 11 casos e no Estado de São Paulo dezenas de óbitos. Então, nós precisamos utilizar o instrumento da vacina de forma bastante competente. Quero só lembrar, antes do término da minha fala, que hoje, às 18h30, no Hotel San Juan, o movimento de mulheres do PSDB, do meu partido, realiza um grande encontro do sul do Brasil com representação de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, da nossa presidente, Aida Crúcios, que já foi governadora do Rio Grande, e a gente, com isso, retoma e apoia essa iniciativa das mulheres do PSDB de forma muito especial da nossa presidente, essa guerreira, que é a dona Rosalina. Muito obrigado, bom trabalho a todos.